Agora, olha aqui, ó, esse escritório que ainda não tá pronto, mas ele é todo de madeirinha aqui e tal, pra pessoa se sentir acolhida. Agora, Richards, a gente entra no cinema. Cinema é um lugar que as pessoas têm que se sentir confortável. Que diabo demais morre é essa, Richardson? Você tá passando tempo demais no castelo do céu, borrichas! Mas tá ótimo pra ver filme. Você senta na laje? Ficaria sentado acorrentado e vou decorar ainda, então tá bom. Eu não vou meter o B dele, não. Se tu tá com planos, eu vou deixar você cozinhar, tá bom? Ô, vocês podem me mostrar, então? Tô ansioso, tô ansioso. Vai, Richards, você na frente. Uau! Caraca! Meu amigo! É, então. Aí, a gangue do fundão segue em peso aqui, tá? Tu falou que... Pareceu a masmorra? É, mano? A cor ficou perfeita, Richards. Nossa, ficou com o maior climinha gostoso. Deixa eu pegar uma senta aqui já. Filme com os pais. Que fofo. Que fofo. Uh, o que é essa porta aqui? Meu Deus, é... O que é isso? 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 Tchau.